Quando o Lewis fala que sempre desejou ser um poeta, ele tá pensando Shakespeare, ele tá pensando Homero, ele tá pensando Cervantes, ele tá pensando gente que modela com a poesia. Tudo bem que ele não conseguiu, na época quem conseguiu esse lugar foi o T.S. Eliot. Mas o Lewis, ele se esforçou pra isso. E não tem poesia sem imaginação. Então ele foi treinado na imaginação. Só que eu acho que tem um valor no que me atrai no Lewis, que é justamente um aspecto prático da teologia pública. Eu vou fazer uma distinção, não sei se vocês não precisam concordar comigo, mas enfim, eu entendo que existe o teórico da teologia pública. Que aí o cara fica, ah, a teologia pública tem que fazer assim, a teologia pública tem que fazer assado, ah, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí posta pra você um monte de regrinhas, não, é assim que tem que ser a teologia pública, etc. E tem um cara lá que faz. Ele nunca montou uma teologia pública, ele nunca ficou teorizando a teologia pública, ele nunca sistematizou. Algum amigo chega pra ele e diz assim, olha, eu acho que teologia não é pra você, você deveria deixar isso mais pros teólogos mesmo. Mas os teólogos, eles não estão fazendo isso, eles estão pensando em como fazer teologia pública. Eu vou fazer. Eu acho que é isso que o Lewis representa pra gente. O Lewis é assim, teólogos, vocês podem fazer teologia pública, mas o que falta em vocês? O público. Justamente a parte. O público. Vocês são seres etéreos, vocês são como os anjos. Vocês querem pensar sem condições materiais. E na esfera pública, a gente faz teologia com condições materiais. A gente põe cores. A gente põe sensações. Porque na esfera pública, a gente já não aguenta mais homens só de cabeça e homens só de entranhas. A gente não aguenta mais homens sem peito. A gente quer homens com peito. E homens com peito não são homens corajosos. São homens de ligação. Da cabeça com as entranhas. A razão e a imaginação. O intelecto e as afecções. Ou seja, homens sem peito são homens sem conexão. Ou é razão, ou é afecção. Ele quer a ligação. Homens com peito são homens de inteligência e de afeições. De imaginação e de pensamento. E é isso que a gente perdeu. Então, o Lewis me atraiu por isso. Porque a gente vai estudando teologia e a gente vai se encantando com sistemas. São maravilhosos. Aquilo ali é incrível. É profundo, né? Mas falta o peito. Falta a conexão. Porque o peito é a barbárie, às vezes. Daquela coisa bonitinha. Com a sujeirinha que a gente não quer. Que o acadêmico não quer. Não, essa sujeirinha aí. Eu vou perder o meu status de seriedade, de sobriedade. Imagina entregar um gato félix. Sou um teólogo. Imagina dizer que bananas são radioativas. Imagina, imagina ficar falando de nerdices, essas coisas, né? É, mas isso que você está falando é muito interessante. Como é, de fato, um desafio. E eu penso aqui que quem vai estar nos acompanhando, Jonas, a gente provavelmente vai ter um público grande de jovens teólogos que vivem esse drama. Eu, você já foi um jovem teólogo, apesar de quem ainda é jovem. Obrigado. Um jovem teólogo aí também. Eu já fui mais jovem teólogo também. Ainda sou jovem também. Mas eu lembro o drama que eu vivi. Você falando aí, eu me lembrei direitinho de um drama que eu vivi, cara. Início do ministério, aquela necessidade de parecer sério. Porque era importante que as pessoas percebessem que era alguém ali que, sabe? Aquele cara ali... Com uma barba, né? É, eu nunca fui de ter muita barba, não. Aí, o que eu recorri? Roupa social. Gravata. Gravata. Gravata interna, tató. É, assim, para parecer mais velho do que eu era. E aí, o que eu fiz nesse foco da imaginação? Houve um momento na minha vida, porque adolescência, infância, adolescência, sempre muito dessa questão da imaginação como algo muito forte. Sempre gostei muito, lendo quadrinhos, lendo livros, pegando os textos bíblicos e, sabe? Dando vivacidade na minha imaginação, naquilo ali, dentro das minhas limitações. Mas teologia, seminário, sensacional, sabe? Você entra ali naquele mundo racional e você fica assim, cara, que negócio sensacional. E aí, quando você se depara com a realidade, justamente isso que você falou brincando. Pô, o pessoal não vai querer um pastor que usa uma camisa de super-herói. Como assim? Então... E eu lembro de quando eu fiz uma mudança, fui morar numa cidade interior e chegando nessa igreja, eu muito novinho e com aquelas roupas sociais todas, e aí alguns jovens da igreja foram ajudar na mudança. E, de repente, eu lembro da cara de meio que assim, de susto, de frustração de uns adolescentes que pegaram minha coleção de gibis, meio que olhou para o lado assim, né? Esse cara gosta de gibi? Como assim, né? Que negócio é esse? E eu lembro que eu acabei, durante um período, tentando anular isso, sabe? Muitas vezes as pessoas tentam anular, sendo que isso que você está falando é importante. As pessoas precisam de alguém que faça essa conexão entre mente e coração. Sim. E não há nada de errado em você ter teólogos que vão escrever sistemáticas, que vão fazer teologia filosófica, filosofia cristã, vão produzir materiais de alta performance. Sim. Mas a teologia pública é aquilo que o Lewis vai dizer, ela exige tradução. Sim. E aí, o que acontece na tradução? A gente acha que os melhores tradutores são aqueles que conhecem melhor a língua do texto original. Sim. Errado! Ao contrário. Se fosse assim, a gente não teria as melhores traduções que a gente tem por literatos, como Machado de Assis, por exemplo. Olha que interessante. O melhor tradutor não é aquele que conhece a língua da obra original, mas é aquele que conhece a sua própria língua. Ele tem que conhecer. A fundo para fazer. Então, a tradução exige esse movimento, né? E aí, eu acho que o Lewis me atraiu nesse ponto. Eu acho que ele não só mostra como ele é um homem com peito.